Ainda no mês das crianças, para contribuir com a saúde e o bem-estar, apresentamos receitas fáceis que estimulam nossos pequenos a se alimentarem bem e de forma saudável. Durante o Horto Grangeiros, realizado em Santa Rosa, a Ematera oportunizou as crianças que passaram pela cozinha experimental elaborarem receitas práticas e nutritivas, que podem fazer parte do nosso dia a dia. Elas foram desafiadas a montar um bolo e uma salada de pote, de forma criativa. No caso do bolo, a ideia é preparar a massa, o recheio e a cobertura de acordo com suas preferências. Deve-se escolher um pote de vidro ou de plástico transparente, pão de ló de sua preferência, por exemplo, de cenoura, de massa branca com baunilha ou até de chocolate. Para a calda, separar duas xícaras chá de açúcar e duas xícaras chá de água, creme branco de chocolate ou de morango, geleia de morango de laranja e frutas da época, abacaxi, morango, uva, banana, laranja, enfim, a que for de sua preferência. Pode ser o bolo de laranja da mãe, bolo de banana, bolo de abacaxi, do que a mãe faz em casa, tá? Aquele bolo que a mãe faz. Esfarela o bolo da mãe, mas fala pra ela que vai esfarelar, tá? Senão ela vai dizer, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu bolo? Então, assim, é no pote, pode ser num potinho de sobremesa de vidro que vocês têm em casa, mas se vocês querem levar na escola, aí tem que ser um potinho com tampa, né? Pra não virar dentro da mochila. Coloca um dedo, dois de bolo dentro do pote, é um bolo, tá? Um bolinho, pode ser o bolo branco, aqui é o bolo branco. Ó, a Tia Leny vai botar, é o bolo branco, ó. Um dedo, dois dedos de bolo. Depois que a gente coloca este bolo de pão de ló no pote, a gente tem que umedecer ele, tá? Aqui, pessoal, é uma caldinha, é uma calda de leite condensado com o leite normal, tá? Umedeceu, aí você vai fazer um recheio pra esse bolo, que pode ser um recheio de creme branco de leite ou um recheio de brigadeiro de colher. É o brigadeiro normal, só que mais mole, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui com esse creme branco, tá? Colocou o bolo, umedeceu o bolo, agora nós vamos botar o recheio do bolo, tá? Olha só, tá recheado o nosso bolinho. Agora, a gente vai enfeitar esse bolo. Podia ser confete? Podia, mas a gente pode enfeitar ele com uma coisa mais saudável? Hoje nós temos moranguinho picado. Pode ser banana, pode ser laranja, pode ser aquilo que vocês gostam, tá? Ó, tá aqui o lanche, bem feitinho, bem gostoso e prontinho. Preciso de uma tampa. Tampou ele? Ok, pode levar, tá? Isso aqui é um bolo de pote, tá? A salada de pote também é super prática. Você deve separar Frango desfiado temperado com sal Ingredientes mais densos como a cenoura, milho, pepino e o tomate picados Folhosas, flores comestíveis e sementes de sua preferência Também molhos Se optar pelo molho de cenoura, os ingredientes que podem ser misturados no liquidificador são Duas cenouras cozidas, um fio de óleo de oliva, um limão, sal e ervas condimentares a gosto Por exemplo, cebolinha, salsinha, orégano, coentro e manjericão Quando a gente monta uma salada de pote, a gente põe no fundo do pote esse molho, ó Coloca, faz o molhinho ficar ali no fundinho do pote Logo depois desse molhinho, eu coloco uma saladinha mais pesada, tá? Que daí seria pesado Aqui eu tenho cenoura picadinha, cozida já Olha só Um pouquinho mais pesado que alface, né? Depois, em cima de todos Depois, uma beterraba Um pepino Até poderia, mas não Um pepino Olha só, tá? Agora, gente Se eu quero colocar uma proteína aqui dentro pra deixar uma refeição, tá? Um pouquinho de peitinho desfiado, ó Isso aqui é peito de galinha, tá? Foi cozido Temperadinho com sal E desfiado A gente coloca aqui Olha só E agora, a gente vai colocar a saladinha verde Que daí vai do gosto de cada um, né? Aqui eu tenho o agrião Aqui eu tenho a couve E aqui tem a rúcula, tá? Como eu gosto de todas, eu vou fazer com todas A gente bota um pouquinho de cada Porque vai ficar bem cheião esse pote Ou só daquilo que a gente gosta, né? Olha só Pode ser no montinho também Pegar aqui Ó, tá vendo? Fechou Agora, eu tapo ele Aqui tá a minha salada de pote É uma refeição Quando vocês vão comer ela Que tiver um prato Ou um pires Você pode virar ela no prato Quando você vira ela Todo esse creminho que tem aqui embaixo Vai temperar o resto da salada Tá beleza? É uma refeiçãozinha Pronta pra levar no pote Vira o pote no prato Aí vai derramar essa parte de baixo nos outros Né? Beleza? Ou sacudir Sacudir, sacudir, sacudir E comer dentro do pote mesmo Pode ser Gostaram? Sim De olhar tá muito bom, né? Sim Acho que agora nós podíamos fazer um pra nós, né? Sim Vocês querem? Sim Vanessa? Pois é, será que vamos deixar eles fazerem? Sim Coraçãozinho pra tia Vanessa Pra ela deixar Cadê a foto? Coraçãozinho, coraçãozinho Isso, Vanessa Isso Beleza? Então, uma dica Alimentação saudável O cuidado de cada um Na hora de buscar Uma opção de alimentação Colocar fruta Colocar hortaliça Na sua alimentação E ter uma vida longa Vocês são pequenininhos ainda? E agora que tá na hora De a gente se conscientizar De buscar essa alimentação Mais saudável Se a ideia era estimular Alimentação saudável E diversificada Aproveitando frutas E hortaliças Comuns Nas propriedades da região Pelo jeito Deu certo Novas sementes De segurança E soberania alimentar Foram lançadas Que tal você tentar também? Bom apetite! Lembrando que você pode rever As nossas reportagens Através do endereço tv.emater.che.br E também no endereço youtube.com.br EmaterRS E nós